Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui fazer uma collab, uma collab muito sucesso, na verdade uma collab muito gostosa, que eu gostei, tá? E a minha convidada hoje é a Carla, gente, ela tem um canal há pouco tempo no YouTube, ela acabou de abrir o canal na verdade, então eu sugiro que você passe no canal dela do Check Inbox como são, é Carla Patricia Perfumes, tá? Gente super bacana, gente simples, então dá uma passadinha lá no canal dela, conheça que ela fala de perfumes, tá? E hoje então nós vamos fazer um top 5, na verdade nem eu nem ela vai fazer top 5, tá? Já aviso já. O meu vai ser top 8, então top 5 perfumes para festas no final do ano. Amei a collab, tá? O tema da collab. Gente, então antes de falar dos perfumes para o final do ano aí, Natal, o ano novo, vou fazer aí um mix entre masculino e feminino também dessa vez, tá? Pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, gosta desse tipo de conteúdo e gosta da perfumaria nacional, se inscreva no canal, deixa aquele super like pra ajudar e compartilha o vídeo, beleza? Então vamos falar, top 5 perfumes para festas no final do ano. Vou começar aqui então, perfumes para o Natal. Gente, Natal, clima de Natal é mais família, mais aconchegante, mais juntinhos, né? Se Deus quiser tudo vai dar certo. Então Natal seria perfumes mais casuais, vamos dizer assim. E eu tenho aqui o feminino, que eu acho pregança perfeita para Natal. Florato Wedge, se você aí tem surreal utopia, mesma coisa, tá? É um focinho de outro, cheirinho de outro, que é tudo a mesma coisa. Então, Florato Wedge, gente, esse perfume aqui, ó, de vermelho, cor de Natal já, e a fragrância dele... Maçã, muito gostosa, tá? Então é uma fragrância envolvente, uma fragrância casual, uma fragrância levemente sensual, mas bem feminina, bem gostosa mesmo para Natal. Com certeza vai cair muito bem Florato Wedge ou o surreal utopia, tá? E para os homens, vamos deixar aqui, ó, esse super lançamento da Eudora, que é o Volpe. Gente, Natal tem que ser alguma coisa mais amadeirada para os homens, mas não pode ser aquele amadeirado bem carregadão, né? Tem que ser aquele amadeirado leve, aquele clima leve, toda a família reunida, mesmo muitas sendo aí, como falam, falsas, né? Pessoas falsas, mas é família. Então, eu acho que Volpe da Eudora vai cair muito bem para essa ocasião, tá? Porque ele é amadeirado, mas não é carregado, ele é especiado, tem um toquinho meio picante, meio fresco nele, que vai cair muito bem para essa ocasião. Então, Florato Wedge, surreal utopia e Volpe aí para o Natal, certo? Vamos falar para o Ano Novo? Gente, para o Ano Novo, então, como eu falei, Natal como é mais envolvente, mais família, mais casual, o Ano Novo é diferente. O Ano Novo tem que ser mais aberto, mais radiante, mais pestas, mais energia positiva, vamos dizer assim, tá? Ou seja, perfumes mais frescos, mais leves, né? Leveza, passar de um ano para o outro leveza, principalmente em 2020, que ninguém mais quer, né? Bom, gente, feminino aí, então, vou deixar isso aqui, ó, Florata Plus Supreme, por quê? Porque ele tem uma flor de laranjeira, ele é um floral muito bem trabalhado, muito bem reequitado, tá? E naquela, o Boticário colocou alguma nota aqui que, infelizmente, não caiu bem na maioria das peles brasileiras, né? E a turma falou muito, mas muito mal desse perfume. Porém, experimente na sua pele para ver se é boa. Na minha, foi tudo bem. Então, eu deixo ele, por quê? Para mim, ele tem uma flor de laranjeira muito gostosa, tá? É um floral bem sofisticado, bem elegante, bem radiante, bem gostoso. Mas é que, experimente, porque tinha até gente aí falando que tinha cheiro de merda. Então, experimente, tá? E para os homens, é uma coisa. Para os homens, eu vou deixar um sucesso aqui que está sendo da Avon, gente. Um sucesso mesmo, tem até no nome. Segno, sucesso. Perfumão aí, com certeza, Avon. Inovão, muito, muito legal nesse perfume. Gente, ele é um amadeirado. Só que, por que eu estou deixando ele no ano novo? Porque ele tem um frescor nesse perfume, gente. Ele é amadeirado, só que ele tem um frescor junto nesse amadeirado. Que faz toda a diferença no perfume. Então, para o ano novo, vai cair super, vai super bem mesmo. Para o Natal também, tá? Um perfumão, qualquer ocasião aí, os homens podem usar. Com certeza, o ocasião, bem legal, vai usar ele. Olha, cheiro gostoso. De homem sofisticado, elegante, perfumado, cheiroso. Tudo de bom, toda mulher gosta. Então, segue no sucesso aí. E Florata Flair Supreme para o ano novo, beleza? Bom, antes de começar aqui, estou pensando aqui. Qual será os perfumes que a Carla vai postar lá? Ela só me falou que vai falar de 10 perfumes, se não me engano, tá? Mas estou curioso, porque eu não sei os gostos dela. Estou curioso dos perfumes que ela vai falar. Então, acabando aqui, vamos lá no canal dela assistir, porque é Colab, tá? Conheço o canal dela e ajudo dela. E vamos ver qual perfume que ela indica, então, né? E continuando aqui, vamos voltar para o Natal. Então, como eu falei, Natal é mais casual, mais sensual. Gente, eu vou deixar esse perfume aqui, tenho certeza que muita gente ainda não vai acreditar, mas é sim. Chirras. Gente, esse perfume aqui é aquele perfume muito sensual, não é carnal. Mas se você der poucas bonfadinhas, até aquela certa altura do campeonato, vamos dizer assim, até meia-noite, na hora que todo mundo já saiu, né? Ou seja, você vai estar perfumada, sofisticada, elegante, sensual, só que der poucas bonfadas. Porque depois, depois da meia-noite, na hora que você estiver sozinho, que sou parceiro, sou parceira, tá? E você dá mais uma luz bonfada. Porque, ó, porque, gente, gente do céu, esse é o perfume que eu amo de verdade, tá? Então, no Natal vai cair super bem por causa disso, tá? Depois, à noite, é uma criança, né? Então, chirras aí do Natal para as mulheres e para os homens. Eu vou deixar a minha super assinatura aqui, que é da Boticário, né? Na verdade, é o único perfume da Boticário que eu uso mesmo, que é o The Blend. Esse aqui, com certeza... Pra você passar o Natal, é muito, mas muito bom. Tenho certeza que todo mundo vai te egojar pelo perfume. O The Blend é um perfumão, tá? Não sei, porque as pessoas criticam esse perfume, pra mim, é o melhor perfume da Boticário. Não tem uma vez que eu não uso ele, minhas clientes ou colegas mesmo perguntam qual perfume que eu estou usando. Então, The Blend, ótima sugestão para o Natal. Por quê? Porque ele tem esse envolvimento também, não é cívico, não é radiante para usar no ano novo. Então, cai muito bem para o Natal. The Blend e chirras, beleza? E pra finalizar, então, vou falar mais dois perfumes para o ano novo. Primeiro, como eu falei, clima de alegria, de renovação, né? Energias positivas. Vou deixar aqui o Ilia Viver, esse Cítico. Tem uma flor de laranjeira maravilhosa também. E é muito adorado. Se você tem o Ilia Viver, com certeza, use ele no ano novo, que vai cair super bem, tá? Se você não tem, foi um azar de ter comprado. Porque a Natura trouxe um perfumão aí, de fora, para o Brasil, né? E vendeu muito, mas muito legal o preço dele, tá? Então, Ilia Viver, perfumão aí para usar no ano novo, com certeza vai cair muito bem. Tem essa flor de laranjeira que deixa o perfume radiante, elegante, alegre, vivo, tá? Então, muito gostoso mesmo. E para os homens, para finalizar, deixo aqui o Essencial Estilo. Voltou agora, então, se você não tem o Essencial Estilo, aproveite. Entre aí no box de informação, no meu espaço digital. Aproveite o pãozinho de desconto especial, 20 que a Natura está dando. E o meu desconto, que é mais desconto também, o pãozinho, está tudo aqui no box de informação. Aproveite lá e garanto o senhor, porque com certeza é um perfumão aí para você passar o ano novo, tá? Essencial Estilo. Ele é um amadeirado. Mas ele tem muitas, mas muitas especiarias dele, pimenta. Tem até, se não me engano, umas notas metálicas dele, que deixa ele realmente apimentado, gelado. Então, é muito gostoso. Gente, ele é elegante. Ele consegue ser amadeirado, mas fresco também, assim como o Cegno, sucesso. E, com certeza, vai ser uma ótima escolha para o ano novo. Esse daqui, eu indico. Eu gosto muito dele, tá? E vale muito a pena. Gente, esse perfume aqui é muito gostoso. Então, é isso. Esses são os meus perfumes, as minhas indicações aí para o ano novo, Natal, festas, finais do ano, tá? Se gostou do vídeo, deixa o like para ajudar. Se ainda não me segue no Instagram, fica aqui no box de informação também. É Silcio Santos Adelaide Oficial, segue lá. Comente aí, se alguém já tem esses perfumes, se vocês vão usar esses perfumes. E qual perfume vocês vão usar no Natal e o ano novo. Comente aí, quero saber de vocês, beleza? Então, agora vamos comigo lá no canal da Carla, Patrícia Perfumes lá, para ver as sugestões dela para o ano novo. Vamos ver se eu com ela bato em algum aí, né? Até a próxima, então. Tchau!